Na Paraíba, uma equipe de ministros e integrantes do governo federal apresentou as obras do novo parque que vão beneficiar a população paraibana. Diversas áreas vão receber investimentos para obras estruturantes, além de mais de 170 medidas que vão melhorar as condições do investimento privado no estado. Entre os destaques do novo parque na Paraíba está a duplicação da BR-230, que vai de Campina Grande a Farinha, e a adequação do trecho entre Cabedelo e Oitizeiro. O programa também prevê a ampliação do serviço de esgotamento sanitário de João Pessoa e a concessão do saneamento básico em 93 municípios paraibanos. No eixo Água para Todos, a previsão é de acelerar a distribuição da água do São Francisco pelo interior do estado. O parque é para gerar emprego, para resolver problemas cruciais do povo, eu diria, seculares. Essa obra gigantesca, concebida e decidida lá atrás pelo Lula, que é a transposição do Rio São Francisco, que viabiliza vários canais, várias adutoras no Nordeste inteiro, resolvendo um problema secular da falta de água. Um investimento de muitos bilhões de reais. Nós haveremos de concluir quase a sua integralidade. Pelo menos 22 bilhões e 600 milhões de reais serão investidos em obras e serviços para melhorar a vida da população paraibana. Desse total, 10 bilhões e meio de reais serão investidos exclusivamente na Paraíba. Na área de saúde, será construído o Hospital de Clínicas e Traumatologia, em Patos, no Sertão Paraibano. A unidade vai levar para o interior do estado procedimentos de média e alta complexidade, evitando que a população tenha de se deslocar longas distâncias em busca de um atendimento médico mais específico. O programa Minha Casa Minha Vida vai entregar mais de 6 mil imóveis na Paraíba. Já os investimentos em educação vão levar internet banda larga para mais de 3.800 escolas em todo o estado. E para a educação básica, estão na lista mais de 260 obras, entre escolas, creches e quadras poliesportivas. Nós vamos lançar agora, no final do mês de setembro, outubro, editais para novas creches, para novas escolas de ensino fundamental, para novas escolas de ensino médio, para novos ônibus escolares, porque durante muito tempo o MEC deixou de financiar transporte escolar, ônibus escolares novos para os prefeitos e prefeitas, para os municípios e estados desse país. Além dos recursos já garantidos para os municípios paraibanos, os prefeitos também podem indicar outras obras para serem incluídas no novo PAC. 136 bilhões de reais estão disponíveis para atender essas demandas. Nós vamos fazer a primeira seleção, provavelmente o presidente fará na última semana de setembro, o lançamento dessa seleção e os senhores terão a oportunidade de apresentar propostas durante o mês de outubro, os estados e os municípios. 136 bilhões de reais.